A pequena lagoa da parede preta. Isso. Gente, vocês sabiam que a Gena Ortega é nerdola? E odeia o Woke? Nossa. Depois de apoiar a Palestina e ser chamada de feia pelo linhagem geek, hoje a Gena Ortega vai virar símbolo do anti-lacrate por eles. Meu Deus. Vamos dar uma olhada nisso aí, então? Meu Deus, a gente voltou e eles estão completamente diferentes. Ah, que coisa horrível essas camisetas. As camisetas continuam horríveis. Por que que a do Superman é das cores do Batman? Eu não sei, mas tá feio igual. Aí ele fez implante de cabelo mesmo. Ah, ele fez implante. Muito bom, ele fez implante de cabelo mesmo. Muitos homens gostosos ali em volta deles. Vários homens trincados, como sempre. Tipo assim, tem action figures de personagens femininas gostosas se eles querem mostrar que eles, sabe? Se eles não querem mostrar que eles são sei lá, qualquer coisa. Pra quê? Tem um Superman, um Flash, um Batman. Darth Vader, o grande dragão branco. O grande dragão branco? Aqui. Esse aqui eu acho que é o Deadpool, né? Eu não consigo ver direito. O Capitão América. Um Bruce Lee aqui. Rock. Coisa mais genérica possível, né? Já era genérico antes, tá mais genérico agora. Ah, tem um Super NES ali, ó. Ah, eles têm um Super NES. Uau, eles gostam de videogame. Eles não jogam, mas eles gostam de videogame. E é um mini, né? Não é um original. Também não é um mini. É só uma maquete. Ah, tá. Um mini não é tão pequeno assim, né? Porque é maior. Gente! Vamos dar uma olhada nos Nerdola, então? Vamos! Infelizmente. Antes de mais nada, você que está assistindo esse corte, não é uma live, é um corte. Então, se vocês... Agora, quem está assistindo... De novo, quem está assistindo agora é live, tá? Vocês que estão aqui no chat agora é live. Mas quem está assistindo isso amanhã, não é live. É corte. Na sexta-feira é live. Ou do sábado, não sei quando é que pode ser. Se não for quinto ou domingo, é corte, tá, gente? Tá? Coloca no 2.0, né? Vamos, vamos botar no 1.5, pra não ficar insuportável. Não esquece de deixar um like no vídeo, comentar, se inscrever, é bom porque o engajamento... Por favor, por favor, porque isso acaba com a minha... Esse acaba com a minha... É, com a sanidade mental da Maria. Com a minha sanidade mental. Se inscrevam no YouTube. Manda superchat aí, vira membro, dá like. Eu sei que vocês gostam de ver eu perdendo a minha sanidade. É, e se você está assistindo esse corte, assiste até o final, ou deixa rodando até o final, porque é muito importante para a retenção do canal, briri, borará, boruru. Engaja aí com a gente, vamos lá. E se quer assistir filme com a gente, se você quer acompanhar a gente, se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, tem acesso a vídeos exclusivos. Temos vídeos exclusivos, tá? Só pra membros, tá? As lives ficam só pra membros, nós temos vídeos exclusivos pra membros também. Deem uma olhadinha lá, 5 pila por mês aí, no Apoia-se ou no Membros do YouTube. Não, Debs, não é. Não é o quê? Eu tô falando com a Debs. Não é o quê? Eu tô falando com a Debs, não contigo, vai. Ah, tá. Grande, mas... Eu já vi o que ela falou. Sim. Momento, linha de geek na área aí, aí galera, tudo beleza? Atenção, senhoras e senhores. A gente vem repercutindo constantemente declarações e posicionamentos de Jenna Ortega. Por quê? Prestes aí ao lançamento dos Fantasma, se divertem dois. Jenna Ortega dá uma declaração que, pra mim, se a gente for pegar na linha do tempo dos dois vídeos que a gente lançou dela este ano, este aqui, nós podemos classificar Jenna Ortega como uma nerdola oficial. E como é que eu vou te seguir no X? A gente vai repercutir... É verdade. ...reputir essa pauta, mas antes dela, tem duas pautinhas que a gente repercutiu e não custa nada lembrar. No dia 18 de junho, a gente repercutiu uma matéria que a Jenna Ortega recusava a Disney. Olha só essa parte aqui, ó. Vamos procurar, tá? Jenna Ortega, Disney, 18 de junho. Deu treta, Jenna Ortega discute com o CEO da Disney, mas é um vídeo... É o vídeo deles, eu acho. Jenna Ortega participou da premiere de Pixar... Disney Plus reestreia... Coloca só a Jenna Ortega Disney. Eu já botei, não. Apareceu nada, é isso que eu tô dizendo. Coloca... Notícias. Teria abandonado... Não, mas é linhagem geek. Sim. Não... Tá, lê lá que deve ter de onde é que eles tiraram isso. Não tem? Não tem? Não tem? E é claro que a Disney não foge da regra, pipipipopopó, casa do Mickey, Sidney Sweeney... Só rumores, não tem nada que ela falou por... Não. Não, só rumores. Não, é uma matéria que eles criaram do Ether. Ah, eles inventaram, tá. Cara, ninguém mais falou sobre isso, tá? Concordo com a Debs. Gente, ninguém falou sobre isso, tá? Não existe nenhuma notícia da Jenna Ortega sobre a Disney, tá? Eu não sei de onde é que eles tiraram essa informação. Eu pesquisei hoje, eu procurei em inglês, não achei nada. Ela era uma Disney Channel Baby, a única coisa que eu acho quando eu acho as duas. Atriz da série Vandinha, quem é de Nortega... Começaram os parques da Disney... Virou a miúda mais sombria. Que eu adoro. Tá. Não. Nada. Então tá, não existe nada sobre ela negando o projeto na Disney, tá? Vamos começar pelo começo. Segundo rumores, foi a vez de Jenna Ortega encerrar praticamente todas as suas negociações com o estúdio Disney, incluindo um reboot de Piratas do Caribe. Ao que parece, a desistência de Ortega se deu pela inclusão de pautas LGBT em seu personagem. Por fim... Absolutamente. Eu tenho certeza que Jenna Ortega fez isso. Absoluta. Certeza absoluta. Começo do ano, Jenna Ortega é feia. Ela não gosta, é porque ela defendeu a Palestina. Meio do ano, Jenna Ortega é foda. Ela disse não pra Disney por causa de inclusão de pautas LGBTQIA+. No personagem dela. No personagem dela em Piratas do Caribe. Não há fontes que comprovem isso. Não há informações que comprovem isso. Agora ela é bonita. Agora ela é gata. Agora ela é top gata. Em Jenna teria dito não há papéis no UCM e também em Star Wars por conta da... Eu também diria. Jenna Ortega. Marvel Cinematic Universe. Ela já participou? Ela era a filha do presidente? Em qual? Do Homem de Ferro 3? Ah, eu não lembro. A gente não viu Homem de Ferro 3, né? É, a gente não reviu. É, o Homem de Ferro 3, né? Ela aqui. Ela aqui. Que pequenininha. Janinha Orteguinha. Janinha Orteguinha. Ela já participou do universo Marvel, tá? Mas, olha só. Se a Jenna Ortega foi... Se ofereceram pra ela participar do MCU depois de Avengers Infinity War, eu também não aceitaria. Mas é que tá. Não tem nada sobre isso. E também não tem sobre ela recusar Star Wars. A única coisa que foi que ela falou, ela disse que ela não é fã de Star Wars. Que é ok, porque pela idade dela, ela não pegou o hype de Star Wars quando a gente pegou. Priorização da Disney em pautas identitárias. Isso aqui a gente repercutiu no dia 18 de junho. Já estão repercutindo a notícia que eles fizeram baseada em rumores que eles ouviram. Sensacional. Jornalismo. Jornalismo. A gente vê por aqui. Parabéns, STF, por ter tirado a obrigatoriedade do diploma de jornalismo pra fazer jornalismo. Porque isso resultou nisso que a gente tá vivendo agora, nessa distopia que a gente tá vivendo agora. Parabéns, STF, novamente, de 2008. Olha só, 18 de junho. No 12 de agosto, a gente repercutiu uma declaração dela sobre o politicamente correto. Vai anotando, vai entendendo a linha do tempo. Abre aspas pra Gênero Ortega. O negócio em que trabalhamos é muito sensível. Todo mundo quer ser politicamente correto. Mas acho que fazendo isso, perdemos muito de nossa humanidade e integridade. Porque falta honestidade. Gostaria que tivéssemos um melhor senso de diálogo. Eu procurei essa matéria também, porque obviamente, né, a gente não pode só deixar a Ortega politicamente correto. Eu fuxi, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu entendi o que ela quis dizer. Eu achei interessante o que ela quis dizer. Mas não é bem isso que eles quiseram dar a entender. Mostrou várias vezes que não tem papas na língua. Depois de abrir o jogo sobre as polêmicas que se envolveram por falar na produção de Vandinha, sobre o terror na segunda temporada, até sobre a demissão de Melissa Barreira na franquia pânico, ela resolveu compartilhar sobre o que pensa e sobre algumas atitudes que vêem em Hollywood. Em entrevista a Vanity Fair, Ortega afirmou que sente uma falta de honestidade em algumas pessoas e que na indústria da qual faz parte é muito sensível. Todo mundo quer ser politicamente correto. Mas sinto que ao fazer isso, perdemos muito da nossa humanidade e integridade. Porque é faltando honestidade. Ela não tá falando que os filmes estão politicamente corretos. E que isso tá fazendo que tem que ser politicamente correto. Tem que chamar... Sabe? Tem que ser trapalhões dos anos 80. Fazendo piada racista e misógina. Ela não tá falando de politicamente correto. De a pessoa ser racista, ser nazista, ser homofóbica. Não é disso que ela tá falando. Não é esse o ponto que ela tá dizendo. Para concluir, Gênesis desabafou sobre a cultura de que qualquer argumento ou fala pode se transformar em uma grande discussão que muitas vezes não tem sentido. Vou dar um exemplo aqui, tá? Aquela treta do James Gunn que ele foi demitido da Marvel por conta dos tweets que ele tinha feito em 2011. Era uma coisa que já tinha sido superada. Era uma coisa que não fazia sentido. E que foi feita uma tempestade em um copo d'água que podia ter destruído a carreira do cara. Mas ele disse, olha, eu falei merda. Como o Tiago Santinelli falou. Que também virou uma treta porque o Tiago Santinelli tinha falado um monte de coisa absurda. E no final não tinha nada a ver. Era tudo tirado de contexto. E ele disse, eu falei um monte de merda e eu me arrependi. Eu cresci, eu deixei de ser um adolescente e eu cresci. Pronto, simples, isso. Aí as pessoas entenderam, beleza. Mas é, é uma discussão que não faz sentido. Aí ela disse, imagina se todo mundo pudesse dizer o que sente e não ser julgado por isso. E caso haja alguma discordância, que isso gerasse algum tipo de debate e não uma discussão. Faz sentido o ponto de vista dela. Ela não é o... Por exemplo... Não é o Antio Volk. Por exemplo, ela defender a Malícia Barreira... Ela tá provavelmente falando do que a Malícia Barreira falou. Melícia Barreira. Melícia Barreira. Que a Malícia Barreira defendeu a Palestina. A Palestina, exatamente. E ela foi demitida da franquia Pânico por isso. Então é esse ponto que ela tá se referindo. Um escândalo que alguns canais nerdolas... Que eu não vou citar o nome porque a gente tá assistindo eles aqui... Fizeram quando a Malícia Barreira fez isso. Ela foi politicamente incorreta e eles não gostaram. Ela falou uma coisa que eles não gostaram e eles crucificaram ela. Dizendo que onde é que já se viu tu apoiar a Palestina e não apoiar a Israel. E agora tão querendo usar isso como argumento pra dizer que a Gêna Ortega... É anti-Woke. É anti-Woke. Imagina se todos pudessem dizer o que sentiam e não fossem julgados por isso. Declaração de Gêna Ortega. E agora ela manda uma que a gente repercute muito. Inclusive, em Shihuk usaram isso pra lacrar. Vem comigo porque Gêna Ortega estará aqui no Linhagem Cat porque ela é nerdola. Porque assim, né? Existem dois tipos de milita... Vai, 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 vai. Agora vem o filósofo do Linhagem Geek falar as filosofias de bar dele, assim. Então, por exemplo, quando você é pequeno, você acreditava no Papai Noel, certo? Aí depois de uma certa idade, você não acredita mais. Isso que é a pauta progressista. Quando você tá... Porque jovem, tudo bem você acreditar. Agora, quem... Sim, o que é o Papai Noel de hoje em dia? Woke. Cultura Woke. Cultura Woke é o maior Papai Noel que existe. Mas ninguém fica velho o suficiente pra não acreditar mais. Quanto mais velho fica, mais acredita nessa bosta. Já tá, vai. Já passou pelos seus 23, 25 anos. Tá devagar mesmo. Você sabe. E procurando, você tem a internet hoje pra pesquisar. Você vê que esse lugar... Eu não vou falar que ele não... Essa questão do socialismo, porque ele não funciona. Ele funciona muito. Quê? O quê? Como é que a gente chegou aqui? Essa questão... Eu não vou dizer que o socialismo não funciona. Ele falou. Diana Ortega fez uma declaração no Woke. Mas vocês têm que ver que o socialismo não funciona. Papai Noel, o socialismo não funciona? Refutou o socialismo? Oi, exatamente, Ed Santos. Ele acabou de refutar o socialismo. O cara quase gostou do socialismo. Fala pra China que não funciona. Muito bem pra alguns. Exemplo, Madurão, pra ele funciona maravilhosamente também. O Xi Jinping também. Ai, minha cabeça. Dói, né? Dói muito. Dói. Dói muito. Dói muito. Dói na alma. Maduro socialista. Maduro é socialista. Com certeza. Com certeza é. Não, ele implantou... Ele plantou o comunismo em Caracas. Tá bem plantadinho o comunismo em Caracas lá. Pra uma certa turma, que é a elite, funciona muito bem. Agora, o capitalismo funciona muito bem pra uma certa turma, que é a elite. Mirou no socialismo acertando o capitalismo. Em cheio. Em cheio. O resto do povo é ruim, não funciona, é podre, não tem lógica. Então, assim, tem muitos atores. E aí que é o legal da história, né? Porque a gente tá falando do socialismo que é contra o capitalismo. Eles fingem ser... Como que isso tem a ver com a Virginia Ortega? Por que que a gente entrou nessa tangente? E... Porque as empresas, as grandes empresas, aderiram a essa pauta. Então muitos artistas... Deixa eu te falar mais um pouco. Eu não consigo. Se não, esse vídeo vai dar pra sempre. É que é muito, é muito, é muita, é muita, é muita, muita, muita babaquice. Eu sei. É muita babaquice. As grandes empresas capitalistas aderiram ao socialismo. É que nem o Paulo Cogos dizer que os grandes bancos fundaram o comunismo. Patrocinaram o comunismo, é... Caralho, meu! Eles nem... Alguns nem sabem o que é isso. O agente da atriz ou do ator fala, ó, esse aqui é o lance. Vai nisso aqui. Ele vai, pra conseguir o trampo, entendeu? Opa, democrata, democrata. Mas, ó, não manja a gente, não tem nada. O que temos aqui? Claro que não sabemos... Vocês manjam muito. Manjam, manjam. Lembra que ele seria condensante se ia... Bombar? Ia bombar. Esse aí vai ser o novo presidente. Se colocaria nisso tudo. Mas, o vento tá mudando de direção. A gente tá vendo as grandes empresas tirando a pauta woke. E isso, automaticamente, vai acontecer nos estúdios também. Vai acontecer. Ainda mais dependendo da eleição dos Estados Unidos, se o Donald Trump for eleito, o woke vai ser mais jogado. Entendeu? Então, é difícil alguém que acredite piamente nessa... Eu acho que as obras mais contundentes contra o conservadorismo foram feitas durante o governo Trump. As pessoas esquecem que é nessa época que floresce mais esse tipo de coisa. É que agora ela viu o business. Se você for ver aqui, no Brasil, a maioria dos candidatos que se apresentam com essa pauta, eles são, queridos, né? Eles são o eleitorado da classe artística, das universidades, elite. Então, aqui não dá... Porque, assim, a Gêna Ortega já postou várias coisinhas lá cá. Sim, o Lula se elegeu só com as elites, né? Aham. A elite votou em massa no Lula. Aham. Nossa, foi assim, ó. A elite no interior do Nordeste, principalmente. É, né? Passou um rodo na votação. Várias. É que, conforme a onda tá vindo, ela já... Opa, peraí, eu já saquei. Se bem que ela já tinha dado antes essas declarações que você falou. Mas ela pode muito bem ter falado. Não sei de onde, porque eu não achei nada dessas declarações dela. E não tem nenhuma onda. O lado, né? O lado mais tranquilo. Porque, desde 2010, o lado lacrata começou a tomar muita força. É. E aí, quando você tem uma ideologia dominante, hegemônica, o cara que tá de fora e não concorda, ele não vai perder... 2010 é uma data aleatória que eles pegaram, né? Sim, com certeza. Porque eu tô tentando entender de onde é que eles tiraram isso também. Porque aí perde, trabalha. Ou perderia, perdia. Então o cara vai falar, o que você acha? Não, eu vou votar nesse cara aqui. Esse cara parece ser bem legal. Tem que ter uma pessoa muito de fibra pra não ir de acordo com a corrente. Então eu acho que vai acabar acontecendo isso. A gente já viu já o Coppola falando, ó, não quero o Oak no meu filme. Então o Oak, ele tá caindo. Em desuso. O Oak, ele tá caindo. A moral do Oak caiu. Entendi. Porque o que fez essa moral cair? Os fracassos. Os fracassos fizeram essa moral cair. E a distância. Uhum, o fracasso de Barbie? Box office, mojo. O PT é teacher Antônio Neto. Preciso estar no Lula ou no Bolsonaro. Eu te dou uma chance de adivinhar. Uma chance. Yearly. Onde é que tá? Worldwide. Worldwide Yearly. Filme mais assistido do ano. Esse ano. Em serial 2. Divertidamente 2. Um filme de mulher. Feito com um elenco predominantemente feminino. Com uma atriz lidando com... Com uma criança lidando com os sentimentos dela. Com undertones. Com undertones de bissexualidade, pelo menos. Primeiro lugar. Não quero dizer nada. Só tô jogando aqui. E aí veio esse termo woke. A extrema direita americana criou esse termo. Isso. E aí os brasileiros... Esses brasileiros aí abraçaram. Eu tenho que pegar os outros anos, mas eu não tô achando os outros anos aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Debs valeu pelo bracelete de equipe, pelo Hartman e Davi, obrigada pelo Hartman. A gente não vai conseguir ver agora os outros. Tá, mas enfim. Inside Out, inclusive, se tornou a maior animação de todos os tempos. Superou Frozen 2. Que também é lacração, né? Sim, sim. E Rei Leão, que tava em primeiro lugar até então. Que eu não considero Rei Leão, né? É live action ou é animação? Te decide, porra. Não se decidem o que é o Rei Leão. Puta, não vou conseguir ver os outros agora. Não tá aparecendo aqui os outros. Mas é aí, Barbie ano passado. Socou a bota. Botou mulher pra caralho no cinema. Foi considerada a coisa mais lacrate do ano por todo mundo que falou aquela merda. Mas não, não tá dando sucesso. A gente apresentou aqui um estudo. De novo, vou repetir. Tem um vídeo todo sobre isso. Que não deu muito view. Mas está lá o vídeo se vocês quiserem ver. Os filmes... Um estudo que foi feito pela Universidade de Los Angeles mostrou e comprovou que filmes mais diversos lucram mais. Quem lacra, lucra. E esse é um filme... Desculpa. Um estudo encomendado pela Netflix e pela Disney, principalmente. Pra eles entenderem o que tá acontecendo no espectro de streaming em cinema. Não, só o que o Anderson Leonardo disse, puxa... A maniquete de próprios progressistas americanos usam esse termo, meu Deus. Mas aí é... A questão é que assim... Eu acho que eu me expressei mal. A extrema-direita se apropriou desse termo pra representar tudo que eles achavam que é... Isso. Não é branco, homem e heterossexual cisgênero. Em tudo. Não só no cinema. No governo, nas empresas. Iniciativas pra ter mais equidade, diversidade. Encargos de liderança. Tudo. Tudo isso. Porque, originalmente, o movimento woke, não a cultura woke, o movimento woke, era um movimento de autorreflexão. Não era uma coisa assim... Ai, eu tô tentando fazer com que as pessoas aceitem os LGBT. Não, eu tô fazendo uma autorreflexão sobre as pré-suposições que eu tenho a respeito de certos temas. Sobre as palavras que eu uso, sobre as coisas que eu penso e sobre como o racismo e a homofobia e o machismo estão enraizados na nossa sociedade. Como eu me encaixo nisso e como eu posso mudar isso dentro de mim. É, woke é de acordar. Tipo, de acordar pra, tipo, que tu faz parte do problema também. E como é que tu pode ajudar isso não ser mais um problema. Isso era um movimento woke. E não é uma coisa... É uma coisa, tipo, que tu faz uma autorreflexão a respeito de ti mesmo. A cultura woke é uma ressignificação desse termo pela extrema direita pra representar... Sabe? Pra dizer que, tipo, era... É tudo empurrado pra querer empurrar a goela abaixo de todo mundo. Diversidade, inclusividade... Inclusão. Inclusão. Tudo isso. Ué, a gente não botou o vídeo dela aqui? De quem? A gente não botou o vídeo dela falando do... Deles falando da Diana Ortega. A gente só fez corte pro TikTok? Ah, que estranho que a gente tinha feito. Tá, então não botamos o corte... Não fizemos o corte da Diana Ortega, infelizmente. A gente tem que ver se eu acho nas lives do passado e retomar ele. Aquele vídeo foi... Ou a gente fez ele só no TikTok, agora eu não lembro. Mas, enfim, eles falaram mal da Diana Ortega. Vou falar isso que eu tava dando a chave pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá que eles não chegaram no ponto do vídeo ainda. Os trabalhadores, que essas pautas, elas são completamente... Completamente, né? Completamente louca. Você não chega, não é uma pauta comum, é uma pauta identitária. Porque se você for um cara branco, você não interessa pra mim. Porque você já é... Tá, 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 tá. Só indo fora. A gente posicionou atriz grandes, tá? A exceção de Barbie. E agora a gente tem o Deadpool, que é um filme... Ah, a exceção de Barbie, tá? A exceção de Barbie, a exceção de Divertidamente, a exceção de qualquer filme com mulheres, com pessoa gay. E zoa a cartilha woke. Com certeza. Veja só como está acontecendo nos nossos olhos o enfraquecimento dessa cartilha. E eu vou falar isso sempre. Na minha opinião, o woke não vai acabar. Mas vai se colocar no lugar dele. Ali, pra 3%. Que é o que representa... Não, é o que representa... Amigos... Baseado em quê? Hã? Fumou crack? Fumou crack. Nasceu ontem, meu filho? Não interessa. Não adianta tu ter dados, tu ter... Tu ter assim, ó. Um estudo indicando, sabe? Tipo, que as coisas mais vistas nos streaming, a coisa mais vista nos cinemas, são produções com diversidade. Não adianta ter isso. Vai bater na cabeça desses caras e vai voar pro lado. Sim. Eles não entendem essa porra. O Tietchan Antônio estava falando do vídeo lá da trajetória na igreja. Que bom que você se identificou. Que mais pessoas se identifiquem. A quantidade de pessoas que seguem essa cultura. Mas vamos repercutir o que Gina Ortega falou. Porque a declaração dela é dinerbola mesmo, galera. Eles fazem como se fosse a cultura alemã. Aham. Né? A cultura japonesa. A cultura woke. É. Lacra. Vamos ver se eu acho aqui o lacra lucra. Quem lacra lucra. A Gio disse que adorou o cabelo, meu cabelo rosinho. Tu tá vendo os vídeos antigos? Ou tu tá falando do meu cabelo agora? Porque ele tá meio laranja. É, ela tá na hora de pintar. Tá na hora de pintar. Mas... Preguiça. Preguiça. Bracelete de miçanga ou de pérola? Que merda. Defina a miçanga, Ed Santos. Bilheteria? Ah, do cabelo agora. Será? É que ele tava todo... Em maio do ano passado, quando ele tava curtinho, ele tava todo rosa. Agora ele... Sobrou só essa partezinha aqui. Aqui. Filmes com mais... O nome do nosso vídeo, tá? Pra quem quiser ver, é... Filmes com mais diversidade. Lucraram mais nos cinemas em 2023. Aponto estudo. Tá? Esse é o... Meu Deus, gente. Você é irmã da Monstro Câncer? Não, ela é catarinense. Irmã da Monstro Câncer? Vamos começar a pauta do dia aqui. Não sou, não. Vem, vem, vem. Ó. Saiu um estudo... Esse aqui é de... Três meses atrás, tá? A gente fez esse vídeo aqui. Nossa, três meses atrás a gente tava na Casa Velha. Ah! Casa Velha, caindo aos pedaços. Ó. Tá aqui. Não quero, não quero. Tá aqui. Tá cortado, infelizmente, porque... Miçanga é aquilo de púlserinha, tipo de praia, disse a pã. É piada interna, pô. Desculpa. É piada interna. É uma piada interna de um vídeo que a gente fez recentemente. De um vídeo do TikTok. Ó. Isso aqui é todos os dados, super bem... Não sei se aquele vídeo ainda tá no ar. Qual? Na miçanga? No desafio da miçanga. Sim, aham. Esse ainda tá. Dá uma olhada, pã. É o vídeo sobre as coisas que te fazem... Fazem homens menos masculinos, né? É uma coisa assim, aham. É um casal pressão baixa. Um casal pressão baixa. É tipo pérola, mas não é pérola. É isso aí, Fran. Tá aqui, ó. Tá? Tem detalhadinho. Quem quiser dar uma olhada, a gente botou o link no... O link tá aqui da... No... Na descrição do vídeo. Vocês podem ver, tá? Filmes com mais diversidade lucraram mais em 2023. Basicamente isso. E 2024 vai ser a mesma coisa. Então por que que vocês julgaram a Melissa Barreira por ela ter falado sobre a Palestina? Por que que vocês fizeram um... Vocês fazem um drama toda vez que alguém dá uma opinião que vocês não concordam? Que não é politicamente correta. Que vocês acham que não é politicamente correta. Porque vocês também se reclamam disso. Qualquer opinião que seja polêmica, vocês não gostam. Tem que só concordar com vocês. E é coletiva. Você tem que responder de acordo com a resposta coletiva. A resposta da cartilha. Não de quem você é, de verdade. Por isso que o politicamente correto, ele... Como o André falou, bem colocado... Exatamente. Você segue uma cartilha conservadora. Então se alguém vai lá e critica Israel, vocês vão lá e começam a tocar pedra na pessoa. E você esconde... Nossa, dá pra dar exemplo com tudo com eles, pra eles. É muito fácil. Eles não conseguem enxergar o que eles mesmo fazem com eles mesmos. As pessoas. O politicamente correto é muito, mas eu não odeio nada. Eu amo tudo. É, ele não odeia nada, mas odeia tudo. Ele não odeia nada, mas odeia que discorde dele. É, porque aí vem um discurso de ódio. Você não pode ir politicamente correto. Não pode falar que odeia alguma coisa. Porque ele entra em contradição com a narrativa do discurso. Ela vai lá e disse que estava brava com Israel. Porque Israel estava matando o Palestino. E matando o pessoal em Gaza, sem nenhum tipo de negócio. E esse cara falou lá, a gente está no Instagram. O discurso do ódio. Aí é o canal do Poça. Você foi antidemocrático, vai ficar 13. É votar direito. É isso aí, né? E aí vem a Diana Ortega e fala uma coisa que é muito interessante. Que a gente fala lá desde o começo da linhagem gay. Olha só. Entrevista à MTV. A estrela fez uma ponderação sobre reboots e remakes do clássicos do cinema. Ortega criticou especialmente mudança de sexo de protagonistas. Coisa que tem sido muito comum em Hollywood. Nossa, a Diana Ortega está assistindo a linhagem gay que é legendado. A pena que não tem um Twitter, né? Eu queria saber a opinião daquele. Era isso. Esse é o drama. Vê aí a entrevista da MTV. Ah, de quando? De quando? Diana Ortega, MTV, Interview. Nós não podemos ver, né? Não, eu não sei se foi um vídeo ou se foi escrito. É vídeo. Se for isso aqui, é vídeo. Mas está no YouTube, Clully? Ah, ali, ó. Não, é Rolling Stones. Acho que é isso aqui. Ah, should have their own franchises, not just spin-offs. Ou seja... Ah... Ela criticou porque ela não acha que as mulheres devam só... Fazer parte de spin-offs com troca de sexo. Elas acham que elas merecem ter IPs escritos especialmente pra elas. É porque alguém fez uma pergunta dizendo assim... Você poderia ser edit... Edit mãos de tesoura? Pra fazer um flip no... Mas aí que tá. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. A questão do remake... Ele não tem que existir o remake só por existir. Primeiro assim, o remake é a coisa mais preguiçosa que existe. Tu não precisa fazer um remake desse tipo de coisa. Reboot. Reboot, qualquer merda desse tipo, sabe? Tipo, porra, meu... Tipo... Gender flip que eles fazem... Eu acho tão... Tão pobre, sabe? Tipo, é tão... Teve algum gender flip que a gente achou interessante que funcionou? Eu só consegui lembrar de dois. Caça Fantasmas, que foi horrível. Horrível. E o do Ocean's Eleven. Mas é porque são filmes ruins. Porque são filmes ruins. Não porque é um gender flip. É porque só fizeram um gender flip, sabe? Tipo, não tem nada de acrescentar de novo. Ela tá perfeitamente correta nesse ponto dela. Não dá pra só fazer um spin-off. Tem que fazer uma coisa própria. Então, por exemplo... Tô pensando... Ela disse uma coisa que ela disse. I don't want to see like Jamie Bond, you know? I want to see just another badass. Que é o que seria a nova James Bond... A nova 007 que todo mundo reclamou. Ela não seria James Bond. Ela seria uma nova personagem. Seria 007. E todo mundo fez... 007 é uma mulher. 007 é uma mulher. Eu tô pensando... Eles falaram isso. Mas aí eles estão aceitando... Estão achando o trio que a Diana Ortega disse. Que é o contrário do que eles estão falando. Exatamente. Entende? Porque eles não compreendem. Eles não têm poder de compreensão de texto. Eles não têm contexto pra entender o que ela tá querendo dizer. Entendeu? Você diz... Ah, ela não gosta que troquem o sexo. Ah, ela dá... Nossa. Mas quando ela defende a Palestina, não. Não, daí não. Aí não dá, aí não dá. Aí não pode. Aí ela é feia. Sei lá, a mulher... Exatamente. Ela não é tão bonitinha. Eu acho que no final de uma festa, se eu estivesse bem bêbada, eu pegaria ela. Disse o... O... O Escalvo. Acho que foi o Escalvo que falou, né? Não lembra disso? Ah, eu lembro disso. Eu lembro de tudo que eles falaram. Eu tive que editar aqueles cortes. Pensionamos? Não, assim, queria saber aqueles militantes que sempre queriam cancelar a gente no Twitter, né? E foram cancelados. Queria saber se eles iriam querer cancelar ou boicotar. É que oito dias atrás tinha Twitter. Não, não tinha mais. Já não tem desde 31 de agosto. Ah, o filme de uma mulher, que é a Gina Ortega. Mas quando é assim, o identitarismo, ele não vale de absolutamente nada. Mas é que tá, vocês não entenderam... Vocês pegam uma coisa e tiram de contexto pra entender, pra fazer um ponto de vocês. Exatamente. Exatamente. E essa aqui é a mudança padrão. E as outras coisas que ela falou... Tipo, a outra coisa que ela falou, que foi do Politicamente Correto, faz bastante sentido do que ela falou. Porque provavelmente ela ficou puta da cara que crucificaram a amiga dela, né? É. A Melissa Barreira, por uma declaração que ela deu. Pássica da Lacate. Olha só, abiascas. Eu adoro que tenhamos mais protagonistas femininas hoje em dia. Ok, legal também. Acho que isso é muito especial. Ok, legal também. Fala o cara que vive reclamando que só tem mulher fazendo as coisas agora. Exatamente. Daí vai lá e faz Furiosa. Não, Furiosa é um fracasso porque é Lacrate. Falaram mal de Furiosa reclamar. Ela não é a MediMaxim. Ela não é a MediMaxim. Tipo de derivado. Não tenho interesse em ver uma Jamie Bond, entende? Quero ver uma nova personagem incrível sendo criada. A Dina Ortega, galera. A Dina Ortega tá reproduzindo exatamente o que a Jane Kiki fala. E a gente dá... Claro! Exatamente o que o Leon Kiki fala. Por isso que vocês reclamaram da James Bond, da 007. Eu fico falando de James Bond. Da 007, ela é uma personagem nova. Ela não é James Bond. Por que vocês reclamaram de Furiosa, que tem Lacrate porque é uma mulher na frente? E que foi um fracasso porque é Lacrate? Será que... Ai, cara, assim, ó... É difícil, é difícil. É complicado, é complicado. Eles não sabem as próprias pautas deles. Não, eles não entendem. Eles não entendem. Exatamente esse nome é derivado. É isso mesmo. Mas é um derivado. É um derivado, ó. Então, assim, ela está reproduzindo um discurso nerdola. E, assim, pra você que caiu de paraquedas aqui no canal, o que é o nerdola? O nerdola é um nerd de verdade. É um nerd... Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Pra você que chegou agora, um nerdola é um nerd preconceituoso. Isso. O nerd sabe, por exemplo, quando ele lê X-Men, que aquilo ali é sobre preconceito... Racial. Racial, tá? É sobre preconceito racial. É sobre preconceito de... De gênero. De gênero. É sobre preconceito em geral. O nerdola... Não é que eu tinha. O nerdola fica puto quando tem... Quando metem um personagem gay em X-Men porque ele não entende bosta nenhuma do que está acontecendo, tá? Como eles reclamaram de X-Men 97. Que ele ficou... Não, porque tem que ver que nunca foi sobre racial. Não era sobre isso. Claro que era. Foi criado sobre isso. Os personagens são inspirados no Malcolm X e na porra do... Do Martin Luther King. Mas eles não entendem. Por quê? Porque eles são nerdola. Acho errado. ...que busca entretenimento, que busca boas histórias, bons personagens, isento de ideologia lacradora. Esse é um nerdola. Porque quando você faz esse tipo de mudança, a Jamie Bond... Eu lembro de tudo que eles falaram... Não foi feita essa mudança. Não existe a Jamie Bond. Não foi. Não existe a Jamie Bond. Isso é uma situação hipotética. Não existe. Vocês estão ficando putos por causa de uma situação hipotética. A explicação do Ex-Calva. Isso daí, ela é uma adaptação com conotação ideológica. Com conotação lacrate. Então assim, nós aqui no canal, nunca falamos sobre uma personagem feminina que nasceu, nasceu dentro de um contexto, apontando sendo lacrate. Nunca fiz. Furiosa! Furiosa! Literalmente esse ano! Literalmente esse ano, a porra da Furiosa! A Starlight. A Kitty... Eles estavam reclamando que a Kitty Pryde agora é bissexual. Sendo que o autor... O Chris Claremont, o cara que criou a Kitty Pryde, disse que ele sempre fez ela com conotação bissexual desde os anos 80. Só que ele não podia mostrar esse tipo de coisa naquela época. Mas o que a grande paixão da vida dela era uma menina. E o vídeo que eu tinha separado pra gente assistir hoje é a lacração clássica. Lince Negra agora é bissexual. Eles odeiam as bissexual, né? Eles não aguentam. Eles não conseguem tancar. Como é que uma mulher vai querer trocar um homem por outra mulher? Um homem tão musculoso, gostoso. E que acabou de ter cabelo agora, né? Boi! Acabou de ganhar cabelo de volta. Fizemos isso. Agora, se o filme é ruim... Nunca fizemos isso. Nunca. Nunca fizemos isso. Aqui ó, Barbie. Nunca falamos mal de Barbie. Nunca. Nunca falamos mal de Barbie. Sim, que é um filme ótimo, muito bem escrito, com boas atuações, bom filme. Isso, isso. Mas não, a gente só quer isso, boas histórias, entretenimento. Isso, isso, a gente só quer isso. Sendo que vocês estão com a lupinha, sabe? E no momento que vocês acham alguma coisa que vocês acreditam que seja o Oak, Lacratio, Caralho A4, o filme já é automaticamente ruim. Exatamente. Não há análise de roteiro, né? Não há. Nunca fizeram análise de roteiro. Nunca? Eles não sabem? Não sabem. Eles não sabem diferenciar um roteiro bom de um roteiro ruim. Nossa, cara. Eu tinha esquecido como era ruim, cara. Da natureza, sendo uma protagonista feminina. Ok, quer ver? Vou dar um exemplo pra você de um filme que eu gostei. André, acho que não gostou muito, não me lembro. Atlas, da Jennifer Lopez. Eu disse... Em modo Bolsonaro. Atlas. Eu nunca disse que era. Atlas. Atlas, o que é que é? Atlas. É aquele filme da J.Lo que tava... Que ia estrear quando a gente tava na... Peguei. Em Nova York. Acho que é... Não, não. Pera aí, não. É aquele que saiu na Netflix. É aquele novo que saiu na Netflix. É uma bosta. Que é mal escrita. Nossa, pelo amor de Deus. Os exemplos que eles tão usando, caralho. Por quê? Porque ela é pró-Israel. Então o filme é bom. Ah, é verdade. Lembrei de mais um que eles não gostaram. Estranhas Criaturas. Que eles disseram que... Que é depravado e é pedófilo. Filme depravado com mulher de protagonista dando pra todo mundo. Já que você viu uma mulher dando pra todo mundo num filme. E isso ser considerado de boas. Legal. Mais uma protagonista feminina. Ó, Aline Romulus. E outra, né. É uma história... É uma história... Original. Super bem escrita. Estranhas Criaturas. Aline Romulus, quanto mais eu penso, menos eu gosto. Isso também. A protagonista mais sensual. Eu tinha gostado tanto de Aline Romulus e agora não gosto mais tanto dele. São personagens que não... Eu tenho só filme bosta, hã? Passaram por substituição. Agora quer ver? Um exemplo clássico. Barro. Que não houve substituição do personagem, mas houve a nerfada do masculino pra imposição do feminino. Mateus 4. Você nerfou o Neil, destruiu todo o herói que foi construído na trilogia. O Neil virou um pasfalho. Um filme horrível. Horrível. Esse filme é ridículo. Ridículo. Por muitos motivos e não é por causa de mulher nerfada. Mas a mulher... A mulher... Mas por quê? Eu não lembro que a mulher se é mesmo a... É a... É porque ela também... É porque ela também é escolhida, uma coisa assim, não é? Sei lá. Esse filme aí é esquecível e ruim. É, não. Eles gostam que estiver gostosa, com certeza. Obrigada, Ed Santos, pelos dois pila. Eles gostam que é gostosa... Uma gostosa entre aspas. E no jogo também. Uma gostosa que é um gostoso, na verdade, né? E no jogo também. É que não jogam Israel. Não, no jogo da... Não, eles não jogam, mas eles gostam da Estrela Blade gostosa. Claro, claro. Porque eles acham que é algum tipo de polizia. E aí você coloca a Trinity ali pra ser super... Nossa, cara, que coisa... Nossa... O problema de Matrix, o menor problema de Matrix... É a Trinity. É a Trinity. Eu não sou contra mulheres nos filmes. Até gosto de algumas. Até tenho amigas que são... Até sou casado com uma. É. Tá difícil. Isso sim, é uma grande lacração. Genoa pega, ganhou meu respeito depois dessa. Ela, quando explodiu, no Vandinha... Mas quando ela falou de Palestina, daí... É, ela é feia. E eu não pegaria ela porque na festa lá, né? Como é que é? No final de festa, se eu estivesse bem bêbado, eu pegaria ela. Colocou uma... Fez um merchan pra Planet Parenthood, né? Vamos ver quanto foi esse merchanzinho, né? Deve ter sido um belo... Um belo cachezinho. Porém, aqui ninguém vai ficar... Ah, é... Ué, não é opinião... Eles não gostam de opinião... Cachê de quem? Ela ganhou da Planet... Ela fez propaganda da Planet Parenthood. Aquela pega? Sim, aham. Sim, porque ela é pró-aborto. Sim. Aí já é... Aí tá sendo politicamente correto. Ah, tá dando um cachezinho. Correto, é. É, não, mas daí ela tá... Ela foi paga, ela foi obrigada. Aí ofendeu eles, ofendeu eles, porque ela foi politicamente incorreta com eles. Tocando na rede social de ninguém, quem apoia ou deixa de apoiar. Mas o raciocínio dela aqui é correto. Mas reclamaram disso também, fizeram, falaram isso também lá na época, quando chamaram ela de feia, disseram que ela era pró-aborto e usaram isso como argumento pra xingar ela. E a gente fala isso desde quando a linhagem existe, mas olha galera, problema não é isso. É porque assim, a pauta, como é uma pauta política, o adversário progressista, ele tem como intuito de desmoralizar. De desmoralizar, de colocar os piores adjetivos. Essa é a estratégia dele. Amigo, amigo, não é tu que imita um cara que é pra ser lacrador, que tem apelidinho pra cada pessoa que te critica, entendeu? É o cheiroso e mamãe tutu e cara da quatro. Amigo, se enxerga, se enxerga. Isso porque também você expõe a verdade. E como a verdade é inimiga dessa turma, eles precisam atacar o mensageiro. Perfeito. Meu Deus do céu. Mas o problema é que vocês estão mentindo. De auto-conhecimento, de auto-reflexão. Brother, vocês pegaram duas coisas que são rumores que vocês inventaram. Larga os livros do professor Olavo, sabe? Vai ler alguma coisa melhor. Do astrólogo Olavo. Do filósofo Olavo. O filósofo ele não é, nem fudendo. Nem professor. Então é basicamente isso que acontece. Porque o Gabriel... Desculpa expor as iguais. Realmente, agora ele não é mais professor, agora ele é um cadáver. O cadáver Olavo? Quintos anos? Quarentinha. Como eu dizia, o cadáver Olavo. Bem. Tá todo mundo bem aqui. Mas assim, a gente nunca respondeu a nada disso aí. Primeiro filme da General Tech que vi foi ela beijando a mulher. Isso, no X ela inclusive beija a mulher, né? Se não me engano. Não sei. Eu não lembro se... Não, ela faz sexo ou ela faz sexo só. Eu não lembro agora. A gente acordou um dia e falou, somos extremistas. A partir de agora, somos extremistas. Então se você tem uma posição extrema, extremista, você demonstra. De acordo com a forma que você vai vivendo. Certo? Então assim, é muito idiota. É tipo, ir na frente do quartel, pedir intervenção militar, né? Falar que filme sobre exorcismo, que mostra o exorcismo de outras religiões, é herede. Participar daquele evento lá de fevereiro com o Bolsonaro pedindo a deposição de um ministro do STF e o fim do STF. Lide com as consequências das suas próprias atitudes, meu irmão. Ah, a realidade. E outra. Eles atacam com todos esses impropérios porque eles não tem como refutar. Exato. A gente acabou de refutar todos os pontos que vocês colocaram, que vocês mesmos disseram. É que tipo assim, ó. Na verdade, não tem o que refutar porque eles não tem nenhum argumento. Isso é verdade. Entendeu? Eles não tem nenhum argumento. Eles distorcem as falas dela pra... Eles fazem comparações, eles fazem hipérboles, eles fazem... Eles não tem nenhum argumento. É verdade. Entendeu? Não tem nenhum tipo de argumento. Quando eles vão falar sobre um filme, porque o filme é ruim... Não tem. Não, eles não tem nenhum argumento sobre porque tal coisa é woke, tal coisa não é woke. Por exemplo, eles estão detestando o Senhor dos Anéis. Porque, né, tem uma mulher de protagonista, pipipi, popopó, esse tipo de coisa que eles estavam reclamando já. Só que tem muito que tu pode reclamar de Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Que não é isso. Que agora tem as Anéis do Poder, finalmente. As Anéis do Poder. É, mas continua sendo uma bosta. É uma série ruim. E tem tanta coisa que tu pode reclamar, sabe? Pra mim piorou, né? Esse personagem mal escrito, hã? Pra mim piorou. A partir do momento em que o Sauron ficou loiro e virou um elfo, pra mim, eu sei que isso acontece. Mas aí esse ponto tá certo de acordo com a história. Eu sei que isso acontece, mas depois que aconteceu na temporada passada, é ridículo. É. É. É um problema. Tá, chega amor, chega pelo amor de Deus. Chega, chega, chega. Acabou. Não aguento mais, não aguento mais. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Acaba, por favor. Acabou, acabou. Acaba, por favor. Acaba, por favor. É isso. Chega, Diragem Geek. Olha, fazia tempo que a gente não via eles e eu entendo por que a gente não via ele há tanto tempo. Nossa, que felicidade que eu tava em esquecer que eles existiam. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.